Oficinas, plantões de dúvidas, palestras e apresentações musicais. Estas atividades serão oferecidas no Católica Trends, feira de profissões promovida pela Universidade Católica de Santos. O evento vai possibilitar aos futuros universitários o contato com professores e alunos dos cursos oferecidos pela Universidade. Católica Trends, uma experiência única na escolha da sua profissão.